Meu colega também de Câmara dos Deputados, Rogério Marinho, o ministro nordestino, está fazendo um brilhante trabalho à frente desse Ministério de Desenvolvimento Regional. Prezado, Prezado, tem todo o direito de falar fora, vamos fazer silêncio para ela falar fora, Bozal, sozinho? Deixa eu deixar ela falar, fique à vontade. Tudo bem. Prezado, Fábio Paria.